Fortnite. Um mundo onde cabem no máximo 100 pessoas. E todas elas só querem saber de uma só coisa. Matar. Aqui não existe piedade. Não existe compaixão. Todos lutam por um único objetivo. Objetivo este que eu já não sei nem se faz mais sentido pra mim. Lutear. Matar. Correr. Continuar luteando. Matar de novo. Correr de novo. E depois acabar morto. Eu acho que... Eu não quero mais isso pra mim não. E é por isso que hoje a história é um pouco diferente. Hoje vocês vão conhecer a história de Rodolfinho. Este é o Rodolfinho. Rodolfinho veste uma fantasia de liama e um patinho nas costas. E esses logo atrás dele é o squad dele que são os seguranças. Rodolfinho está no mundo do Fortnite pela primeira vez. E o objetivo desse squad é um tanto quanto diferente. O objetivo deles não é matar, e sim proteger Rodolfinho e mostrar pra ele o grande mundo de Fortnite. Rodolfinho se afaste. Pode conter explosivos nesta lhama. Tá. Talvez os seguranças de Rodolfinho sejam um pouco exagerados, mas eles se preocupam muito com Rodolfinho. Olha só. Rodolfinho não! As vezes o Rodolfinho não entende porque que os seguranças fazem algumas coisas, mas eles sempre tentam animar o Rodolfinho pra que ele não fique pensando naquilo. Mas isso aqui ainda era o mesmo mundo de Fortnite. Aquele mesmo mundo no qual o objetivo de todos é o mesmo. Com exceção desses quatro. É claro. Matei o Flamengo Guru. Por sorte, os seguranças de Rodolfinho eram muito experientes. Mas mesmo com tanta experiência, as vezes eles acabavam sofrendo bastante. Aguente firme, meu amigo. Aguente firme. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aguente firme. Rodolfinho, proteger Rodolfinho! Rodolfinho, fica aí. Cadê o lugar? Rodolfinho! Tô com um desculpa. Eles querem jogar. Atende Rodolfinho. Alguém ali. As tentativas de eliminar o squad de Rodolfinho não paravam nenhum segundo. Mas eles permaneciam e seguiam firme com seu objetivo. Proteger o Rodolfinho desse mundo. É perigoso que for. Estão vindo, estão vindo. Estão vindo, estão vindo. Proteger o Rodolfinho. Sim, fique aqui dentro. Restavam apenas mais oito inimigos. A partida já estava no final. Rodolfinho estava quase totalmente protegido. Um dos seguranças estava prestes a dar a sua vida para proteger Rodolfinho. A situação deles não estava nada fácil. Um segurança já tinha sido abatido. Mesmo com um parceiro ferido, os seguranças ainda mantiveram seu foco, que era proteger Rodolfinho a qualquer custo. Rodolfinho está ganhando seu foco e constitucionou que não favoreçando motorapotro это Tigerns, lovíquus, mas não eh s 죄 da pensamento. 상 e o caixa e Rodolfinho tinha acabado de ver um dos seguranças morrer na sua frente. Ele estava com medo, com frio e tinha uma esperança ainda em seu coração, de que algum dos seguranças pudesse vir resgatá-lo. Mas isso aqui, isso aqui é o mundo de Fortnite, onde lutear, matar e correr é o único objetivo de todos. Até mesmo o próprio segurança não conseguiu resgatar Rodolfinho, porque ele estava luteando. Essa é a história de Rodolfinho, não é uma história feliz, é uma história comum no mundo de Fortnite. E isso acontece todos os dias, não só com Rodolfinho, mas com muitas pessoas.